Fala galera, beleza? Meu nome é Wilson, possuo um canal no YouTube, Wilson Silva nosso Canaril e vocês aí podem estar achando estranho, o que o Wilson está fazendo no canal do Evaldo Fernandes, Canaril do Alemão. O Evaldo entrou em contato comigo alguns dias atrás, me oferecendo aí uma parceria para estar divulgando o meu canal no canal dele. Aceitei na hora, achei a ideia bem bacana e tá aí Evaldo, videozinho curtinho. Geralmente eu só gravo meus vídeos assim, é bem difícil estar aparecendo aí em frente às câmeras, mas, pô, brigadão aí. E é isso aí pessoal, quem tiver oportunidade e não conhece aí o meu canal, é só ir lá na barra de pesquisa e escrever lá Nosso Canaril. O meu canal aí tem mais de 100 vídeos, tem bastante dica lá para o pessoal que é iniciante e eu acredito que vai agregar bastante aí no conhecimento de quem tá iniciando a criação de canários. Eu já criei o canário, na verdade, aí desde de moleque, desde os meus 13, 15 anos, mas eu comecei a criar dessa forma em 2013, em julho de 2013. Até o meu primeiro vídeo no canal foi em outubro de 2013. Quem tiver curiosidade é só entrar lá e ver os vídeos mais antigos. Mas brigadão aí, o Evaldo, pela oportunidade, pelo espaço, né? Um vídeozinho bem curtinho mesmo. Bacana, pessoal? Quem gostou aí do vídeo, dá aquele like e se inscreva aí no canal, tanto do Evaldo Fernandes, tanto no meu, que, pô, vou ficar feliz aí em ter mais inscritos no canal. Beleza? Um forte abraço! Evaldo Fernandes, tanto no canal do 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 E